Olá amigos, obrigado pelo convite para gravar esse depoimento, nesse momento que traz grandes desafios para a nossa geração. Com as atividades da Sinfônica do Espírito Santo suspensas, temos feito diariamente lives com os músicos, o café da manhã com a orquestra, na esperança de levar algum alento às pessoas. Felizmente, aqui no Espírito Santo, temos o governador Renato Casagrande, que tem conduzido essa crise de maneira impecável, com responsabilidade e sensibilidade, atento às recomendações das autoridades sanitárias e da OMS. Bom, o tempo adicional tem me propiciado a oportunidade de estudar muito, uma coisa que eu sempre fiz, e também de me dedicar um pouco às minhas próprias composições, um desafio que me fiz de organizar as ideias e colocá-las no papel. Também tenho aproveitado o tempo extra para colocar a leitura em dia e refletir sobre um assunto que considera o capital para nós, a importância da arte, da cultura para a vida das pessoas. Nesses tempos sombrios que exalam um odor medievalesco, com negacionismos absurdos e ataques espúrios à ciência e ao conhecimento, mais do que nunca a arte se mostra necessária, não somente para expressarmos nossas emoções e sentimentos, mas vital para a formação crítica para o desenvolvimento e para o dia a dia das pessoas. não é um artigo supérfluo. Citando Adorno, a arte é a expressão crítica e libertadora diante da racionalidade instrumental da vida econômica, política e científica. É imperativo defendermos a arte, a cultura, as nossas orquestras, os conservatórios, escolas de música, projetos sociais. Que essa pandemia termine logo e que possamos retomar as nossas atividades com muito mais garra, paixão e, sobretudo, amor. Um abraço. Amém. 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 Amém.